Na última quinta-feira à noite, eu e minha equipe estivemos no Hotel Odara. Foi uma reunião muito bacana que nós tivemos a oportunidade de presenciar e de participar. Um evento diferente, só para mulheres. Aliás, não qualquer mulher. Mulheres líderes, mulheres que são competentes no mercado, que se cuidam, que se amam e que querem viver bem. E essa reportagem, que é sobre Herbalife, você vai acompanhar agora no programa Nova Mulher. Isso está muito legal. Confere aí. O futuro promete. Eu quero chegar bem lá. Esse é o grande objetivo para qualquer pessoa, segundo Lilian Rezende. Bom, Herbalife hoje, ela tem uma missão, é uma empresa que tem uma missão muito forte, que é ajudar as pessoas. Ela trabalha com produtos de nutrição para saúde, bem-estar, qualidade de vida e oferece uma oportunidade, a melhor oportunidade de venda direta e também um trabalho que a gente pode construir um futuro diferente. E eu participo dessa missão, dessa oportunidade de vendas diretas, que é uma oportunidade inacreditável, que pode proporcionar para qualquer pessoa uma renda extra ou buscar um estilo de vida, com uma qualidade de vida e uma perspectiva de um futuro muito melhor. Num evento voltado somente para mulheres, a Herbalife inovou e as organizadoras ficaram satisfeitas. Rosane, o evento teve a participação esperada? Teve, graças a Deus. Foi um evento maravilhoso e a pessoa que estava aqui com nós hoje foi um evento surpreendente. E como é participar desse grupo de mulheres da organização? Como é trabalhar com esse grupo aqui em Sorriso? Não, é um trabalho incrível, né, que nós já vêm fazendo há algum tempo. Então, assim, hoje participou praticamente a grande maioria das líderes, né, da sociedade. Então, assim, a gente tem um prazer imenso de estar hoje aqui fazendo esse evento. É uma satisfação muito grande, porque, assim, a gente percebe que, além de a gente conseguir levar a saúde melhor para as pessoas dia a dia, né, e as pessoas estão vindo buscar, né, uma qualidade de vida, um estilo de vida melhor e melhorar a saúde cada vez mais. Quem consome o produto, aprova. Depois que eu comecei a usar os produtos da Herbalife, me deixou com mais disposição, mais saúde e mais bonita. Qual é a importância deste evento aqui em Sorriso? Olha, eu acho que tudo que vem de novo é muito importante. A palestrante é de uma pessoa que te passa um conhecimento muito bom e vem mostrar que tem opções para outras profissões. Para quem quer viver bem e ter um corpo saudável, busca cada vez mais aprimorar seus conhecimentos. E o bem-estar está relacionado com melhor aparência? Alguém gostaria, todos os dias, de estar um pouco melhor? Claro. Rejuvenescimento. O evento aconteceu no Hotel Odara e deve ser o primeiro de muitos outros que virão. Quem quiser ter um ganho extra no final do mês, além de ser consumidor, pode ser revendedor Herbalife. Isso aconteceu na minha vida, eu de profissão sou cirurgia dentista, conheci essa oportunidade de Herbalife, conheci a missão da Herbalife há 11 anos atrás, hoje eu tenho uma saúde fantástica, um bem-estar inacreditável. Obrigado por assistir.